Oi gente, hoje eu resolvi fazer algo de diferente. Eu resolvi trazer vocês para falar sobre um assunto muito especial, que foi extremamente pedido, desde sempre, no Instagram, no Youtube, por e-mail. Eu resolvi falar sobre rebelde! E para isso, eu resolvi trazer vocês num lugar muito especial para mim, que é o Parque da Aclimação, um dos meus lugares prediletos aqui na cidade de São Paulo. E para representar a todos vocês que já me perguntaram, eu escolhi um e-mail que foi enviado pelo Francimário, que é o administrador do fã-clube Rebeldes Oficial. Ele me enviou algumas perguntinhas que representam bem o que todo fã de Rebelde quer saber, e eu vou responder elas para vocês agora! Bem gente, eu acho que todo mundo já sabe qual é essa resposta, né? Foi incrível, foi maravilhoso, foi uma oportunidade única e muito especial na minha vida. Eu adorei, eu entrei já na segunda temporada e fui muito bem recebida por todo mundo. A novela foi um sucesso, então eu só tenho a comemorar e agradecer por ter feito parte dessa novela tão maravilhosa. Nós atores recebemos o convite do teste, junto com um texto, que a gente decora, vai até a emissora, grava esse teste e se tiver um bom resultado, a gente passa. E a minha história no Rebeldes foi exatamente essa. Gente, foi lindo, 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 maravilhoso. Todo mundo ali tinha uma energia muito gostosa, um alto astral, uma vontade de fazer aquele trabalho, um reconhecimento do quanto aquele trabalho era divertido, grandioso. Então eu amei contracionar com todos os atores do elenco, todos, todos, todos mesmo. E deixo aqui até o meu beijo muito especial a todos eles. É claro, sem vocês, o que seria da vida de um artista? O que faz a gente ter esse brilho nos olhos, essa vontade de construir, de criar um canal, de alimentar as redes sociais? É esse carinho, é essa troca que vocês têm com a gente. Então eu só tenho a agradecer a presença de vocês, que me inspira e me estimula a cada vez mais estar junto, participar. Meu beijo muito especial a todos vocês e todo o meu carinho. Sim, gente, acontece mesmo. Mesmo depois de muito tempo. A gente atora, às vezes, atriz, né? Às vezes depois de um tempo, a gente até acaba esquecendo, assim, não esquecendo no nosso coração, mas no nosso cotidiano. O povo não esquece e isso é muito legal. A gente é reconhecido no mercado, a gente é reconhecido no trabalho, a gente é reconhecido na rua e isso continua acontecendo. As pessoas me chamam de Penélope, Eterna Penélope, e eu acho isso muito legal. Gente, eu sinto falta, sim. Como todo trabalho, a gente guarda no coração e tem uma saudade especial. A gente lembra com muito carinho de tudo que a gente viveu. Mas é claro também que o tempo passa, né? E que a gente encontra em novos corredores aqueles amigos e em novos encontros. Então, é sempre muito especial lembrar com carinho do passado e perceber que no presente todas essas pessoas continuam aqui, continuam se encontrando e vivendo novas histórias. Eu tenho muitos sonhos, muitos, muitos, muitos. Mas um dos meus maiores sonhos é fazer um filme de ação. Olha! Acho que muitas pessoas podem se surpreender com essa informação, mas eu tenho vontade mesmo de fazer filme de ação, de luta, de guerra, de corre, pega. Passa pra lá, passa pra cá, sabe? Destrói, pega fogo. Eu tenho muita vontade de viver essa experiência. Gente, eu esperava, sim, que fosse um grande sucesso. Até porque quando eu entrei, eu já entrei na segunda temporada, então eu já sabia que era um grande sucesso. Eu imaginei que vocês fossem lembrar da gente com muito carinho por muito tempo, mas eu nunca imaginei que fosse com tanta força e dedicação e carinho e energia que vocês têm pra falar sobre esse assunto, que vocês têm pra lidar com os artistas que participaram, a forma carinhosa como vocês nos procuram e nos tratam. Eu sempre imaginei que ela seria linda, mas não tão duradoura e não tão forte e especial durante tanto tempo. Gente, se esse é seu sonho de verdade, o que eu tenho a dizer é batalho por ele, sonhe grande e vá em frente. Tenha ações concretas que te levem a encontrar esse sonho. Então, vão pro teatro, o teatro é a melhor casa pro ator. Conheçam o teatro, trabalhem o teatro, corram atrás, façam seus vídeos, encontrem o seu espaço no mundo, porque existe espaço pra todo mundo, tá? E o que eu tenho a dizer é que você é único e esse é o seu maior poder. É ser assim, do jeito que você é. Então não fala, ah, eu sou feio, ah, eu sou esquisito, não tem espaço pra mim. Tem sim. Se você for único e especial e souber ir além, ser você com toda a força, você vai conseguir o seu espaço. Eu quero agradecer ao Francimário, mais uma vez, do fã-clube Rebeldes Oficial 2017 por ter feito essas perguntas pra mim. Eles têm canal no YouTube, eles têm Instagram, tem vários outros fã-clubes especiais que falam comigo sempre. Eu gostaria de deixar meu beijo especial a todos vocês. Deixem seus comentários, curtam esse vídeo, vão vir outros vídeos de acordo com o que vocês querem ouvir. Eu vou fazer, eu vou responder as perguntas de vocês. Um beijo especial e até a próxima.